E aí, logo depois, teve aquele momento, Luísa, que eles vão lá pra falar, sabe, quando eles sentam naquela cadeirinha lá e vão falar do reality show? Sim, sei. Entendi. Eu esqueci como chama o nome daquilo. Enfim. É, é tipo um confessionário. É. Eles vão lá e sentam que falam. E a Deulani falou uma coisa bem óbvia que a gente tá percebendo realmente do que aconteceu. Ela disse que o reality até agora só despertou o lado ruim dela, o lado mal. E a gente vai ver só um trechinho dela falando isso, pra gente entender o que ela tá falando. Ai, meu Deus do céu. O que é mais difícil aqui é a convivência, sem dúvida, com muitos tipos de pessoas, sabe, reunidas. Principalmente pessoas que mentem, que são dissimuladas. E todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. Então, aqui, até agora, eu acho que só tem me despertado o meu lado mal, melhor, mais do que o meu lado bom. É muito difícil lidar com pessoas que a gente não conhece, nunca viu na vida. Intriga, fofoca a todo momento, sabe? Eu acho que sim, ganhar esse prêmio é muito bom. É, aí ela fala que ganhar o prêmio é muito bom e no final ela ainda pede desculpas por xingar muito. Mas ela disse, desculpa pelos xingamentos, mas essa sou eu. Então a gente fica assim, ok. A gente já notou, realmente, que essa é você. Gente, é tão complicado, às vezes, assistir a Fazenda, porque você fica lá tentando ouvir o que eles estão falando e é só pi, 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 pi. Você não entende qual é o motivo da briga que está acontecendo ali. Não, você não entende o que eles estão falando, entendeu? É muito pi mesmo, é difícil. É muito pi. Por isso tem que ver no ouvido.